Mas teve uma coisa que eu ouvi numa entrevista que eu quero saber que esse ano ele vai satisfazer o seu desejo, um desejo muito antigo que você tem e que, pelo que eu entendi até hoje, não te levou. Carnaval. Carnaval. Estar numa escola de samba. E aí? Vai sair ou não vai sair? Você sabe, Luciana, que eu até já desisti desse sonho. Ele não gosta de carnaval. Não gosta. Não tem jeito. Quando criança, minha mãe levava interior. Então, era a festa que a gente curtia. Eu tenho foto com três aninhos pulando carnaval, com cinco. Eu amava. Amava. Sim, peraí. Você tem quatro filhas. Quatro. Vários netos. É. Pega algum desses aí e vai... Deixa o Gerardo em casa e fala, é uma noite de carnaval que eu vou para o sambódromo. Você, com certeza, convite não te faltou. Você está na televisão. Não falta mesmo. Sim. Não falta. Então, Gerardo, queremos ver esse ano, hein? Queremos ver esse ano. Eu até rotei meu sonho. Esses dias, numa entrevista, a menina perguntou o meu sonho. Eu falei, era esse, mas não é mais. Agora, eu já falei para o vô. A gente já trabalhou tanto, ainda trabalhamos, graças a Deus. Mas a gente pode tirar mais espaços na vida para conhecer o mundo inteiro. Quero conhecer o mundo inteiro. Fazem muito bem. Eu não conheço. China, não conheço. Tem vários países que eu não conheço. Eu sei que esse ano... Esse sonho ele vai, né? Esse sonho ele vai realizar. Não, mas eu estou inconformada com a história do carnaval. Pois é. Ainda quero fazer a cabeça. Não é possível. É uma coisa tão simples. O ano passado, Luciana, me convidaram para ser o tema de uma escola. E ele não quis. Ele falou, não, bem, não vamos fazer isso, não. O que ele tem contra o carnaval? Pelo amor de Deus do céu. Pois é. Que coisa, né? Que sapato.